Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui na roleta da sorte barra da morte mano, ai roleta que dói o brioco E como convidado, eu tenho o Jabuti! Oi pessoal! Tem um tadinho! Oi pessoal, para de apitar essa parada aí! Jabuti, de onde você tirou esse apito? Do bumbu, todo mundo! E galera, agora nós temos um bagulho diferente, mas antes de eu apresentar, Jabuti, o que a galera tem que fazer aqui no vídeo mano? Deixa aquele like e comenta o número do like aí galera, bolado! Então padrão, galera! Agora antes de começar ali a roleta da morte, a gente tem aqui ó Três itens que cada um pode tirar, é sério, o item mais valioso aqui é o balde mano, quem conhece a roleta da morte sabe que o balde salva vidas Então, vamos tirar a pedra e o papel tesoura, Jabuti, dá os itens aí! Calma aí, já deixa aqui ó, tesoura, já dropa um, dropa dois, essa aqui é minha Pega aqui a pedra, aqui ó, dropa, calma aí, tá difícil, dropa um, dropa dois, essa é minha A próxima roleta da morte, eu que vou fazer brincadeira pra decidir como é que vai ser o Paraná Beleza! É, já tô até vendo, vai ter hambúrguer, vai! Pronto! Papel, papel! Então vai! Eu tô morrendo de fome já, gente, vai! Aqui no meio, vai! Um, dois, três e vai! Ai, saiu, mano! Não, o todinho, a pedra embrulha a coisa... É, a pedra embrulha, deve ser... Não, não, o papel embrulha a pedra, a gente perdeu o esbogue! Então, agora vai eu e você! Ah, é verdade, né? Vai! Um, dois, três e vai! Ô, louco! De novo! Um, dois, três e vai! Arde! Mano, todinho, pode pegar o primeiro item ali! Bota no piso aí pra ser a comida dos amigos... Verdade! É, maçã! O que que veio? Maçã, maçã! Opa! Ei, fiquei com o melhor! Ele ficou com o balde, mano, cagado! Aperta o botão de novo! Não dá! Tamo aqui! Vai, vai, pega o balde pra você, pega o balde! Aí, pronto! Aí, aí! Obrigado! Aí, aqui! Agora, todinho, vai! Você é o primeiro a pegar o item ali! E, galera, temos um item novo aqui! Oi? Eu já tô morrendo de fome! Eu já tô morrendo de fome, porcão! Mas já tá no piso, porcão! Se você ficou correndo, azar, é seu! Ih, é lá, tio! Aqui, ó! Pera! Aqui, ó! Tem uma poção distante da Maze, então cuidado, vai! Corre! Corre, pega! Ô, louco! Já coloca lá o bloco, vai! Ah, mano! Isso aí é mó vacilamento! Ah, deixa eu dropar os item aqui do Pedra, Papel e Tesoura, né? Que é o pronto! Dropei! Padrão! Agora veio o Manopó aqui, ó! Ô! Ah, não, mano! Iiiiiiii! Ai! Iiiiiiitou! Como que é a mocisinha do Japão lá? Xidetou! Xiatou! Xiatou! Galera! É sério! O Toddynho e o Jabutinham são os dois otaku, mano! Tá bem longe! Pode abrir esse porquê! AI! gender gassi Oi! Mano! Mano! Coloca aqui pra ele, ó! A melhor. Eu acho que ele tá meio errado, velho! Por que? Por que que eu fui o primeiro, se eu for o primeiro a sair? Mas é assim, Oxi? Você quer ser o último? É, eu tenho. Tá, tá. Vai lá, vai. A sorte de ser o primeiro é porque tem mais item bom, Fih. É, ué. Vai, vai. Só vez, ô. Vai, talvez tá aqui. Eu vou ter que comer com esse troço aqui, porque não tá dando pra correr. Eita, que sorte! Desviou, mano. Ele abriu de ladinho, assim. De lado, de lado, de lado. Agora é de sorte, é da sorte, é da sorte. Opa! Pode pegar aqui, Pó? Vai, vai, vai. Ai. Ih, eu tenho ferro! Ferrou! Vai. Calma, calma. Tem uma técnica, galera, ó. Aprende. Aprende. Eita! Eita, Marilene! Tô safe. Tá safe, não tem como ficar safe aqui, não. Vai, Toddynho, já põe o celular, vai. Ai, ai. Ah, mas aí, aí, aí. Ih, 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 ih! Todinho faleceu, já vai tirar a fotinha agora. Toddynho, sai do game. Agora é eu e o Jabota. Vai, Jabota. Não, sou eu, sou eu. É verdade. Aqui, já peguei o meu. Cuidado com o bichão, Spock. Tô correndo do bichão. Eita, perda. Meu Deus do céu, perda. Uh! Uh! Minha velha, pode pegar? Vai, pode. Vou pegar, beleza. Vou pegar. Vem de sorte. Tomara que eu não dê o azar. Calma. Calma. Outro, outro. Oh! Meu Deus do céu. Peguei. Eu quase peguei os itens, mano. Esse bicho não caiu buraco, não? Não caiu, não? Aaaaaaah! Oh! Acho que alguém ganhei. Acho que... Que merda, velho! Ah, mano. Cê é louco, tio. Não, velho. Tô sempre, ó. Viu? Foi brincar. O zumbi tava no jabotinho. Cê foi brincar de cocão aí, ó. Ai, ai, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Que bonitinho, ó. Que divoinha. Não tem... Ai, ai, não! Mas, galera, me ferrei agora, mano. Galera, fiquem com a foto da vergonha aí. Deixa o seu gostei. Tchau. Só por Deus. Jabuti é cagado demais, velho. É a segunda vez que ele ganha, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.